Oi meus amores, hoje eu vou testar com vocês um truque para cachar cabelo sem babyliss, certo? Esse truque nós vamos utilizar papel toalha e água, nada mais. Lembrando que você também pode utilizar no lugar do papel toalha, papel higiênico. Nós vamos fazer agora, eu vou dormir e amanhã nós vamos ver o resultado. Vamos lá? O meu outro não quer o cabelo. O meu outro não quer o cabelo. O meu outro não quer o cabelo. O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo. E vamos pegar o cabelo. O meu outro não quer o cabelo. E essa marca azul é porque eu pintei recentemente de azul e ele fica manchando tanto o pescoço quanto todas as topas que eu usar. Por isso que quando eu pinto eu já fico usando mais tons escuros. Porque se eu usar uma blusa branca, meu amor, mancha e é para sempre, tá? Mancha. Do jeito que as toalhas também, todas mancham. Por isso que eu já deixo uma exclusiva. Então aqui, ó. Eu amarrei e pronto. E agora nós vamos fazer isso em todo o cabelo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar a vocês só mais esse e vou finalizar e mostrar como ficou. E agora nós vamos fazer isso. E vamos ver como vai amanhã, para vocês verem agora, antes, como ele está certo. Ele não está escovado, ó. Ele está assim por causa dos processos de progressiva, meu amor, que eu também não vou dizer que se eles o natural que é muito, né? Vamos lá. Então, amor, esticou assim. Vai ser no cabelo da boneca Emília. E assim eu vou no cabelo, tá? E amanhã eu vou tirar. Se você não quiser fazer para dormir, quiser os cachos, para noite, você pode colocar de manhã e tirar a tardinha. Lembrando, ó. O que eu falei da tinta do cabelo. Tinta das fantasias. Só tem uma parte aqui de azul. Mesmo assim, já manchou tudo, certo? Essa parte aqui eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou colocar não. Ficou um fio solto aqui. Porque é assim, né? Como ganhamos. Quando a gente tem alguém para fazer, é bom. Mas, pelo horário que eu estou fazendo, não deu para pedir para minha mãe fazer. Porque se fosse mais cedo, com certeza ela faria isso. Para mim, tranquila. É porque fazer as coisas para me ajudar é com ela mesma. Então, quando acordar, eu mostro para vocês como ficou. Tchau. E aí, amor, eu vou ficar aqui acordada. E agora nós vamos ver nesse vídeo, eu sei. Já vou iniciar a dizer a vocês que esses toquinhos aqui, esses bolos, né? Então, eu vou ficar aqui. Então, se você puder falar de manhã para tirar a noite, eu não vou precisar de novo. É mais aconselhado. Vamos lá e volta ao final. E aí, vamos lá. Eu vou tirar o realizante e mostro para vocês o que foi que deu, tá? Aliás, eu vou tirar logo uma aqui da frente para vocês. Para quem não visualizou bem na parte de trás. Certo? Vamos lá. Só enrolar do lado que você quer. E fica o seu caixa. Não tem segredo. Não tem segredo, não tem treino. Não tem caminho. Não tem água. Não tem água, não só tem água. Então, você que tem cabelo, progressiva, assim que não, meu amor? de ver que pode ser saudade dos carros e que é usar o carro temporário aonde não quer aí tá vendo o senhor pra botar tudo com o cara é só de ver a gente essa é a opção bem legal então, amores o resultado foi esse certo, ficou super carinhado muito, muito lindo muito cachado, eu amei o resultado foi ó, o tamanho eu gosto pra mim, eu amei certo, ficou ótimo, super cacheados ó lembrando que eu gastei quase um papel toalha todo e esse já aqui, ó como eu disse e como disse a vocês, ó que o azul sujo é tudo olha só então, amores é isso estes cachos tem bem-vindo eu espero que vocês gostem deixa aí seu like, amores quem já é inscrito meu, muito obrigada quem não é, aproveita inscreve-se deixa seu like comenta e quem puder, é claro compartilha aí, né? porque ninguém é obrigada ter bebido secado, mas você quer de vez em quando estar cacheada a dica está aí, ó e quem quiser que o cacho que os cachos durem mais quem quiser que os cachos durem mais é só colocar um pouco de espelho fixado de cabelo eu não vou colocar porque eu não tenho, né? então é isso, meus amores Deus abençoe a todos grandemente que o cacho Legenda por Sônia Ruberti